E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Estamos aqui hoje para dar continuidade com nossos vídeos de tier list Não é nem dar continuidade, não sei se tinha alguém esperando, mas bom Estamos aqui hoje para ranquear os NPCs do Terraria Vamos ver aqui quem é o NPC mais útil do jogo Temos aqui dividido um espaço só para o melhor NPC Que a gente vai ver no final da tier list Temos os NPCs muito úteis, úteis, às vezes úteis e o quase inútil E já até sei quem é que vai vir para esse lugar aqui, mas vamos com calma Já estamos com todos os NPCs alinhadíssimos aqui, né? Desde o primeiro NPC até o último que a gente consegue no jogo Mas antes de começarmos a tier list Queria pedir desculpa para vocês por não ter saído o vídeo ontem, segunda Por que disso? Basicamente eu fiquei até de madrugada gravando O próximo vídeo da nossa série de melee Que vai estar saindo mais ou menos uma quinta E dá para ver pelas minhas olheiras aqui, né? Que eu dormi muito bem essa noite Tentando gravar lá, que o problema não foi nem gravar O problema foi que eu não consegui passar o boss Vou ter que fazer umas paradas para conseguir derrotar ele Vai ser chato, velho Já está sendo na real, né? E esse vídeo eu estou editando ele de um jeito Nossa, vai ficar um espetáculo esse vídeo Mas perdão pelo atraso Mas como o foco do vídeo de hoje não é pedir desculpas pelo atraso de ontem, né? Vamos começar com a tier list aqui pelo primeiro NPC do jogo Já começa com a gente no mapa O guia, velho Como estamos avaliando utilidade aqui, né? O guia, ele é um NPC muito útil Por mais que eu odeie esse NPC com todas as células do meu corpo Porque ele tem uma tarde de ficar abrindo a porta quando chega de noite, velho Complicado Eu estou lá de boa, chega o guia, ele pensa Ah, eu vou abrir a porta Com motivo nenhum Eu quero tomar um ar Vai, vai, abre a porta Entrando 30 zumbi dentro de casa Mata tu, ele É uma zona lá dentro Mas esquecendo isso, ele é um NPC muito útil, né? Você pode ver todo tipo de crafting com ele Desde poções, armaduras É um NPC útil Próximo temos o Merchant O Merchant, velho Eu vou ter que avaliar os itens que eles vendem, né? O Merchant, ele vende Pig Bank Bigorna Tochas, poções É, ele é um NPC útil Eu não vou colocar ele no muito útil Porque boa parte dos itens que ele vende Dá para conseguir de outras formas, né? A Nerzy As vezes útil Ela não é sempre útil O as vezes aqui, ó Não é só NPCs que estão entre o útil e o quase inútil É tipo, as vezes é útil Ele não é útil sempre, né? Porque ela serve só para curar mesmo Ou para curar Ou para tu pegar o Pylon do deserto Temos agora Demolidor Vixe Para quem está no canal há um tempo aí Sabe que eu gosto de fazer farm E o Demolidor, ele dá uma força Absurda para fazer farm em um subterrâneo No começo do jogo Então, muito útil O Venedor de Tintas, velho Ele não vende nada de útil Para o jogo em si Mas ele vende aquelas coisinhas lá E ele te dá tintura para a roupa Então, é... As vezes útil, velho Angler Acho que é a mesma coisa Mas tu tem que tirar um tempo Para conseguir fazer as missões com ele, velho Que é um negócio meio chato De fazer aquelas missãozinhas Que geralmente ele vai te dar um negócio bem ruim Mas eu vou deixar ele no as vezes útil aqui A Furry aqui, a zoologista Ela é útil, né? Ela vende chicote Vende as licenças para ter os animaizinhos O livro para todo mundo poder matar os critters É, um NPC útil A Dryade Hum... Eu acho a Dryade útil para conseguir o Pylon da Jungle, velho Mas de resto, cara Eu não acho ela muito útil, não Uh, tem as Plainter Box, né? Puts, quase esqueci das Plainter Box Então vamos deixar ela no as vezes útil aqui Mas vamos organizar a utilidade dos NPCs, né? Calma aí... A Dryade... Vai na frente do Angler E na frente do... Da E-Trader também Pintor Não é todo mundo que gosta de pintar a construção, velho Eu vou deixar ele aqui no finalzinho das vezes útil O Golfer Cara, quase inútil o Golfer Tipo, eu nunca usei nada do que ele vende Eu nunca comprei nada com esse NPC na realidade Nunca joguei o Golfer, velho Mas vamos deixar ele aí no quase inútil Arms Dealer Cara, ele vende munição, né? Hum... Vende munição, mini shark Peças ilegais para poder fazer as outras armas É... Útil ou muito útil? Eu vou botar ele sendo mais útil aqui Tavern Keeper Hum... Ele te dá acesso ao evento da Old One's Army, velho Então... Às vezes útil, velho Vou botar ele aqui entre a Adriade e o Die Trader Estilista Cara Quase inútil essa aqui, viu? Por mais que ela tenha uns cortes de cabelo exclusivo Que é bem bonito, inclusive Pô, é só isso, né? Corte de cabelo As vezes tu tá de armadura e nem vê o cabelo Então vamos deixar ele quase inútil Goblin Tinker Esse aqui vai pro topo do muito útil, né? Não tem nem o que discutir Além dele vender a Rocket Boots A máquina pra você poder juntar equipamentos Ele também reforja as tuas coisas Então, cara Muito útil Fácil Witch Doctor Hum... Esse aqui, velho Acho que ele entra no As Vezes Útil E como estamos tendo uma hiperlotação aqui no As Vezes Útil Vamos subir a Nurse aqui, ó Que o Witch Doctor, ele dá pra tu comprar o item pra fazer os embainments Ele vende alguns equipamentos interessantes Como as, armadura e equipamento pra summoner Então ele é útil Vamos botar ele aqui Entre a Adriade e o Tavern Keeper Cloucher Ele vende roupa Tipo, é isso, né? Roupa Hum... Quase inútil Vou deixar ele no quase inútil aí Esse vídeo aí vai ser pra gerar polêmica também Quero só ver o pessoal nos comentários me xingando Se for pra me xingar tem que ter embasamento, hein? Tem que ter uma base Se for só mandar Ah, eu discordo Ponto Não tem moral nenhuma Vou nem levar a sério se tu mandar só um negócio desse Vai ser bom só pela divulgação, né? Que qualquer comentário que vocês botarem aí embaixo Mesmo que seja só isso Já ajuda na divulgação do vídeo Então, se tu não tiver embasamento Manda mesmo assim Vai ajudar na divulgação do vídeo Mecânica Vou botar ela aqui junto com o demolidor, será? Dá pra gente fazer as farms E esquema com teleporte também Então, é Um NPC muito útil Ou às vezes útil Hum... Não, vamos deixar no muito útil Porque o às vezes útil tá hiperlotado ali Qualquer coisa a gente pode subir a Adriade Eu não acho que a Adriade tá útil É, dá pra subir a Adriade, vai Vamos botar ela aqui no final Vamos botar a Nuzia mais aqui pra frente, ó Que pensando melhor Dá pra gente fazer uns esqueminha com a Nuzia É um NPC bem útil Party Girl Hum... Essa aqui Eu vou deixar ela no às vezes útil Por conta do bolo Ela te dá que aumenta a velocidade de mineração E pelas bolhas Que eu também uso pra fazer muita farming no canal Então, é isso O mago Puts O mago, ele vende as poções Vende a bola de cristal Dá pra fazer alguns blocos pra construir Algumas outras coisinhas Ele fala a sorte Então, é É um NPC útil Botar ele na frente da Adriade Dex Collector Cara, por mais que ele dê um dinheirinho ali Eu acredito que vai ter Pelo menos umas 30 pessoas vendendo esse vídeo Que nem conheci esse NPC, velho Que é o cobrador de imposto O que ele faz é ficar lá por um tempo Daí tu chega nele depois de umas... O que? Eu não sei quanto que é o tempo que ele dá as moedas Mas, tipo, ele vai te dar gold Tu deixa ele lá um tempo coletando imposto Porque tu vai lá e pega dinheiro com ele Ele é bem... Ele não é tão legal porque ele demora muito Pra pegar esse dinheiro NPC Truffle Hum... Esse aqui... Esse aqui tá entre útil e muito útil, velho Ele dropa uns equipamentos quase decentes Mas o martelão pra gente poder fazer os equipamentos de Shuromite Ajuda muito, velho Deixa eu botar ele no útil aqui E devido a superlotação Vamos subir aqui o arm dealer pro muito útil Agora temos o pirata Vixe, eu não usei isso nem pra ser pra nada, velho Na real eu usei uma vez Ou foi duas pra fazer um barco pirata Que ele vem de vela É um bloco bem apropriado pra gente fazer a... Vela do navio, né? Por isso que o nome do bloco é vela Porque é literalmente a vela do navio Mas eu vou botar ele no quase inútil aqui, velho O quase inútil eu ainda tô me dando o trabalho de rankear Mas deixa eu fazer o seguinte, ó Vamos botar aqui a estilista como menos inútil Não, vamos botar o clouture O golfeira... O golfeira eu vou botar no último do último aqui E o pirata... Deixa ele aí Steampunker Putz! Essa aqui entre útil e muito útil pra mim Ela vende os teleportes Vende a betoneira pra gente fazer o asfalto Que dá móvel speed Vende itens pra quem sabe mexer com o air de forma mais avançada Que é bem complicado de tu usar aqueles negócios Ou pelo menos achar um uso pra eles, né? Uh, e vende o clay terminator, né? Putz! Eu tava pensando em botar ela no útil até eu lembrar do clay terminator Vou botar ela no muito útil aqui, velho Botar ela mais ou menos aqui Acho que aqui tá uma boa posição Porque eu não acho ela mais útil do que o demoridor, mecânica, né? Tá uma boa posição Cyborg! Putz! Eu não acho o cyborg muito útil não, velho Sinceramente Tu compra com ele o quê? Nanite Que tu pode fazer munição e embainment Ou tu pode comprar um mine launcher e uns mísseis, né? Vou botar ele nas vezes útil Porque não é sempre que tu vai utilizar aquelas armas que consome mísseis Ou os nanites Então vamos deixar ele aí Santa Claus Ih, esse aqui acho que vai pro quase inútil, hein, velho Que é só pra comprar a decoraçãozinha Eu nem acho tão bonita a decoração que ele vende E por fim temos ela Princesa Eu não vou tá avaliando as outras seeds Então, na seed normal do jogo ela vende o quê? Vende roupinha, vende quadro E os NPCs todos gostam dela É... Já que ela vem em um ponto do jogo em que você já tem todos os NPCs Quase inútil Fácil Vamos rankear aqui Certinho Pronto A tier list é essa aqui Mas falta colocar o melhor NPC do jogo, né? Que pra quem viu outra tier list tá claro quem é o melhor NPC do jogo Mas se não, tá aqui, ó É o melhor NPC do muito útil Que é Goblin Tinker Olha ele aí, velho Melhor NPC do jogo fácil, fácil, fácil Aí na minha opinião ficou bem precisa Essa tier list aqui Se tu não curtiu Deixa aí nos comentários O porquê de você não ter gostado E vou tá deixando na descrição do vídeo Na descrição do vídeo não No comentário fixado A tier list O link dela Se você quiser fazer E aí você pode entrar lá no Discord E mandar a sua versão dessa tier list, tá bom? E aí você não fica só nos comentários digitando coisa lá Tu pode ditar Pra ajudar na divulgação E coloca lá Mandei no Discord a tier list Daí eu vou lá e vejo Tu pode mandar no nosso servidor No meu privado Tu que decide Mas daí, rapaziada Peço desculpas de novo Por ter atrasado o vídeo de ontem Mas eu garanto pra vocês Que vai ser o melhor vídeo do canal disparado até agora Eu tô aprendendo a mexer com os editores de vídeo diferente ali After Effects, pá E aí vai ficar um negócio bem, bem maneiro Daí além de ajudar com o teu comentário Se inscreve no canal também Tô tentando chegar nos 10 mil inscritos Deixa o like no vídeo Pra ajudar mais ainda na divulgação E interage lá no nosso grupo do Discord, velho O grupo lá não é dos mais ativos Mas, bom O grupo vai continuar sendo daquele jeito Se você não entrar e trocar uma ideia com a gente lá Então, se quiser que o grupo se torne ativo lá no Discord Só aparecer lá e trocar uma ideia conosco Mas, bom Na tua esquerda vai ter algum vídeo aleatório que tu vai te recomendar Espero que seja um do meu canal E, à tua direita Vai ter a playlist do meu mapa de construções no Terraria Que é o que mais deu trabalho no canal até agora E o que mais vai dar trabalho Já que o próximo vídeo que eu vou soltar vai ser Um de 40 minutos dividido em duas partes E vai ter muita coisa E vai estar muito bem editado também Mas, bom Não vou mais enrolar você aqui Te desejo tudo de bom E te vejo no próximo vídeo, hein Vai ser lá pela quinta-feira Ou tu pode voltar e ver outros vídeos no canal aí Bom Te vejo no próximo vídeo Depende de qual for Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau